Mas o que que aconteceu pra vocês se separarem? Então, acho que foi a vida. Não, eu acho que as coisas vão mudando. Acabou a pandemia, cada um volta com as suas vidas normais, cada um tem seus trabalhos. Eu, por exemplo, moro em Maceió, né? Eu ficava vindo pra cá. Então não tem muita coisa que eu perdi, que eu não posso chegar aqui e contar pra você que talvez eu tenha me cortando um pouquinho da história. Sim, sim. Mas teve briga, óbvio. Teve briga. Mas foi por sua parte? Não, você não parece que é de briga, né? Não, eu não sou. Você não? Não, é porque, por exemplo, a gente tinha um grupo de quatro, né? Era eu, GK, Rafa e Lucas. E aí, quando tinha, por exemplo, uma briga interna entre a gente, por exemplo, eu e Lucas brigava, a GK e a Rafa não se metiam. Tipo assim, era pra eu e o Lucas resolver. Mas e se fosse Lucas e GK brigando? Vocês também não se metiam? Era pra eles que se resolverem sozinhos? Então, eu tento apaziguar, né, ainda assim. Mas sempre parece que você tá tomando partido de alguém. Então, mas aí a gente tenta conversar com os dois juntos, assim. Como é pra ser. E aí, quando tinha, por exemplo, briga minha e do Lucas, eles deixavam a gente se resolver, não falavam nada. Claro. Quando tinha, por exemplo, eu e Rafa, GK e Lucas, deixavam a gente se resolver. Então, eu aprendi que quando fosse a vez de outra pessoa brigar, eu também deixava eles se resolver. E assim foi feito. Tanto que quando aconteceu a briga, eu nem tava aqui. Sim, sim. A briga foi... A briga foi... Doido pra que eu fale. Entre quem e quem? Se não, eu vou falar aí. E a minha verdade vai ser a verdade absoluta, então. Entre GK e Rafa e Lucas. Entre GK e Rafa e Lucas por quê? Porque eles brigaram. Pelo motivo de... Amiga... Como é que eu posso... Eu tô tentando organizar aqui pra falar pra você. Então, eu vou organizar direitinho pra você. Ai, meu Deus do céu. Já que você tá tendo esse problema e esse impasse de organização, que foi o seguinte. GK ficou chateada com o Lucas e com a Rafa porque eles foram no aniversário da Anitta... Não, no aniversário da Anitta não. Desculpa, no show da Anitta, no dia do aniversário da GK. É isso que todo mundo sabe. Não, você inventou isso agora. É isso que a internet comenta. Jura? Aham. Eu nunca vi internet comentado isso, de verdade. É, né? Que foi por causa disso, você criou. Não, não criei nada. Tô falando bem sério. O que eu lembro... Você sabe o que aconteceu. Se você não quiser falar, você pode falar Olha, eu não quero falar sobre isso, me sinto mal porque eu ainda tenho uma amizade com a GK. Nem tanta, mas ainda tenho. Eu lembro que começou a assumir umas coisas da casa da GK. O que foi? Tira essas mãos, sério? Juro. Você sabe que a GK tem muita coisa de marca? Ah, você tá inventando. Amiga, juro que não. Tá vendo, gente? Eu tô começando... Deixa eu contar a história sério. Para de inventar pra mim. Começou a assumir umas coisas da casa da GK. E a GK tem muita coisa de marca. Sim. E começou a assumir uma coisa, começou a assumir outra. E por incrível que pareça, não tem câmera na casa da GK. Só do lado de fora. E eu acho que na sala, mas no quarto não tem. E aí ela começou a suspeitar, mas nada aparente. Você tá inventando. E aí ela teve uma tática de botar um R-tag dentro de uma bolsa. E pronto. Aí passou dias, passou dias, passou dias. Essa bolsa fez o quê? Sumiu. Onde é que tava a bolsa? Fala pra mim. É que se eu pensar que a Rafa roubou, é muito... Não. Ou o Lucas. Mas o Lucas ia fazer o quê? Muito pejorativo a Rafa roubar, né? Mas se eu também pensar que foi o Lucas que roubou, o que o Lucas vai fazer com as coisas de marca da GK, sabe? Só pode ter sido a Rafa. A Rafa Ladra. Não, então... Amigo, eu inventei isso tudo. Eu não sei bater fique. Escuta. É, eu tava acreditando no início, mas depois eu pensei... Mas eu construí uma boa tese. Construí, eu achei bem engraçado. É que eu não consegui pensar em mais coisas, que eu fiquei nervosa nesse assunto. Esse assunto me deixa nervoso. Tá, mas você fez isso tudo pra disfarçar uma briga que aconteceu de verdade e que você também não tá afim de contar e tá tudo bem. É porque eu não me envolvi com eles, aí eu vou me envolver aqui, entendeu? Pro Brasil. Sim. Teve briga. Teve briga. Foi por um motivo que eu acho que não era pra ter sido, mas aconteceu e eu respeito. Você acha que o motivo foi bobo? Eu entendo os dois lados. Só que você, assim, eu vi que você continuou mantendo uma amizade com a GK, eles não mantiveram essa amizade. Não. Mas você ainda manteve uma amizade com a GK, mas não adianta, não é a mesma coisa. Não é, mas o que acontece também, a GK, ela mudou muito. Ela é difícil, ela é bem difícil. Ela é uma pessoa difícil, a gente sabe, mas ela mudou muito, assim, entendeu? Ela começou a namorar, depois de tudo que aconteceu. Mas ela fez certo, na verdade, né? Não, ela ficou linda, né? Então, assim, ela se transformou, tá outra pessoa até de ser humano mesmo, que eu conhecia. Eu conheço acho que tem sete anos. Então, ela meio que mudou. Você acha que subiu a cabeça da GK, a fama que ela tava tendo? Ela também tava no auge da carreira dela. Aí vai, tem uma briga com o Lucas e o Rafa. É, quando aconteceu a situação, né? Que, querendo ou não, acho que foi isso mesmo, né? Eu acho. Enfim, ela foi cancelada, o Brasil inteiro falou dela. E vocês ali com ela, vocês também não ficaram do lado dela e apoiaram ela da forma que ela queria. Você ficou. Eu, inclusive, fui bem inchado por isso, mas eu fiquei. Então, você ficou do lado dela. Eu comecei a expor o povo. Coisas que eu acho que... Que o Lucas e o Rafa não fizeram isso, né? Não fizeram na internet, né? Mas eu sei que atrás fizeram muito. Mas aí não conta, né? Não, o que foi por estar junto, você sabe como que é. Mas, por exemplo, se for botar na balança, fizeram até mais coisa que eu. Eu tava longe, assim. Mas na internet, eu bati de frente. Então, eu tentei ajudar também em questão de falar com o povo. E quando eles pararam de se falar, você tentou fazer com que eles voltassem a se falar? Véi, na moral, não dependo mais disso aqui, não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais. Cinco anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais. Eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição antes que seja tarde demais.